A sobrevivência deu uma esperança A sobrevivência deu uma esperança Chegando a vez que você equilibriu Não há como escapar desse nosso equilíbrio Chegou a vez desse nosso equilíbrio Não tem como escapar desse nosso equilíbrio Chega uma vez desse nosso equilíbrio Chega uma vez desse nosso equilíbrio Não tem como escapar desse nosso equilíbrio Determinei toda vez, determinei toda vez Quanto eu estava longe, eu estava mais perto de você Você não imagina o quanto eu queria estar Te observando, no escuro Te observando, no escuro Te observando, no escuro Te observando, no escuro Amém. A sobrevivência, tem uma esperança A sobrevivência, tem uma esperança Chegou uma vez que você equilibriu Não há como escapar desse nosso equilíbrio Chegou uma vez desse nosso equilíbrio Não tem como escapar desse nosso equilíbrio Chegou uma vez desse nosso equilíbrio Não tem como escapar desse nosso equilíbrio